Se tu estás com os teus amigos e tiras este telemóvel do Bose e tu fazes isto, é certinho que eles te vão pedir para brincar com o telemóvel. Certinho! Este que eu tenho aqui é o novo Samsung Z Fold 3. Eu pessoalmente só testei o primeiro, saltei uma geração, e posso te dizer já que só pegando nele já noto muita diferença. Todo ele está mais polido, está mais bonito. O que é que este novo modelo nos traz? Primeiro lugar, este telemóvel é super caro, ok? Não vale a pena contornar isso, não vamos fazer de conta que não é. O telemóvel é estupidamente caro. O preço que tu compras este telemóvel, tu consegues comprar dois... Percebeste? Dois? Dois ótimos telemóveis, dois flagships, na boa. Este telemóvel é super caro. Mas porquê é que tu vais pagar tanto dinheiro por isto? Muito simples, é isto. Tu não compras este telemóvel porque tem uma ótima câmera. Tu não compras este telemóvel porque tem o melhor processador de todos e que vais jogar e fazer cenas assim. Tu não compras este telemóvel por nada disso. Tu compras só por causa disto. E não é uma má motivação para comprar um telemóvel. Cada um sabe o que gosta e se tu gostas disto, tu compras isto. Mas tu agora perguntas, ó Miguel, mas se eu quero fazer isto, eu tenho os modelos anteriores que se for preciso ter compro usado ou compro novo mas mais barato, porquê é que eu vou comprar o novo? A cena é que a Samsung, ao fazer este, melhorou uma série de cenas que tu se calhar vais querer. Mas vamos ver se queres ou não. Eu vou especificar aqui as coisas que pelo menos a mim me interessaram mais e vamos ver se fazem diferença, ok? Eu acho que faz. Mas vamos ver. Primeiro, como isto é super caro, tu não queres deixá-lo cair ao chão. Não queres porque não só lá está é super caro, mas também é muito pesado. E eu sei que a ciência nos diz que à partida, tipo este e este, apesar de serem de pesos diferentes, vão acertar no chão ao mesmo tempo, mas este acerta com mais força. Dói um bocadinho mais na alma. Até porque lá está, é super caro. Eu vou referir isto várias vezes, ok? Continuando. E como ele é super caro, pesado e dobra, e tem aqui uma série de situações que podem torná-lo mais frágil, a Samsung fez uma série de upgrades à resistência dele que eu acho que foram muito boas. Primeiro, atrás temos, não é Gorilla Glass 1, nem 3, nem 4, ou seja, não é tanta cena de quantos gorilas é que consegue ir para aqui para cima sem partir, mas sim, temos um super gorila, que é o Gorilla Victus. E esse gajo parte a boca facilmente a 5 ou 6 gorilas dos outros. Ou seja, este aqui está muito mais potente. Imagina um super gorila, ok? Pronto, é esta parte de trás, ou seja, muito mais resistente que o outro. E tu dizes, ó Miguel, mas eu não quero saber na parte de trás. O que me preocupa mais é este ecrã lindíssimo e gigante e que dobra. Este ecrã é aquele que me preocupa mais. E eu percebo a tua preocupação. Obviamente este ecrã, ainda por cima, dobrando, está muito mais sujeito a levar com cenas. Mas, imagina o que é, estás a fazer a tua vida, ok? E enquanto tu dobras, tu estás a dobrar o gajo, cai assim um grãozinho de areia. Tu nem beres, ok? Tu estás a fazer a tua vida e estás, imagina em câmera lenta, ok? Estás a passar na rua em câmera lenta, estás a fechar. Pensa tudo em câmera lenta, ok? Está a fechar e, pumba, grão de areia está lá e tu, tau! Isso é um problema, claro, claro que sim. E tu não podes pôr o mesmo gorila Victus aqui, porque esse gorila é tão duro que não dobra. Então não podes pôr o gajo aqui. E nos modelos anteriores, opá, não é que fosse super frágil, mas estava muito mais frágil. O vidro em si, a tecnologia por baixo tem que ser a mesma, porque é a única que dobra. Mas a proteção que eles põem por cima, agora é um material chamado PET, tipo a Suki, que também é um PET. Não é, Suki? E este PET é quase o dobro mais resistente que o material antigo. Segundo o que eles dizem, é 80% mais resistente. Isso é muito porcento, ok? 80% mais resistente. É uma melhoria considerável. Portanto, só por aqui, o facto de ser incrivelmente mais resistente, para mim, é um bónus gigantesco que começa a parecer mais justificável comprares este e não os outros. Esta película de proteção é invisível, ok? Tu consegues ver que ela está ali. Faz lembrar aquelas películas que se me lembra por Joe Ecrã? Mas não é uma dessas películas amovíveis. Esta película é permanente e não pode sair. Eu digo isto porque na primeira versão deste telemóvel, houve muita gente que viu esta película e achou que vinha assim de fábrica. Alguns tentaram tirar, outros chegaram mesmo a tirá-la toda e tipo, estragaram o telemóvel toda por isso. Não façam isso. E no meio de todas estas melhorias, eles fizeram uma cena fixe que é grande parte dos problemas que este telemóvel tinha estavam nesta hinge. E o telemóvel não só não era resistente à água, como tipo, qualquer salpico podia ser letal. Então, eles fizeram uma cena em que eles selaram à parte todo este lado, selaram à parte todo este lado e depois a hinge em si, pelo que percebi, a água pode entrar, mas tudo o que está lá dentro está selado com coating cenas que pode levar com água, porque isto não faz mal nenhum. E foi esta a forma que eles arranjaram de isto ser waterproof. Ou seja, tu podes levar isto para o banho. Se eu levava isto para a praia, não, porque depois lá está o grão da areia, fechas e pumbas. Mas, se fores para o chuveiro, estás na banheira, ok? E tu queres estar a ver ali um YouTubezinho e não sei o quê, tu podes estar à vontade na banheira e pumba. Tens é que ter cuidado. Se fores um gajo, não é? Tens é que ter cuidado ao fechar, porque se tu fechas, estás a perceber? Percebeste a senhora? Imagina o que é. Estás no... E fechas. Pronto, as meninas não têm esse problema, mas pronto. Ficou ao vídeo, ok? O que acontece também, a razão pela qual eu tenho este paninho, é que imagina, tu estás a usar o telemóvel assim, enquanto estás assim, estás assim. E eu começo a entrar em paranoia quando olho para aqui e fico com as dedadas. Então eu estou com este paninho a limpar para ficar bonito para o vídeo. Mas habituo-te que isso vai acontecer, ok? Depois, dependendo se tu suas as mãos e não sei o quê, vai ser um problema pior. E agora eu sei que os haters, o pessoal que... Estás a perceber? O pessoal que se calhar tem que pôr um bocadinho de nívea aqui, vou começar todos a mandar filetes. E eu já sei quais são os filetes que eles vão mandar. Quais são os filetes? São. Ó Miguel, mas eu tenho um standzinho para pôr o GPS do carro. Eu ponho lá este gajo, este é tão pesado e gordo e não sei o quê. Com o meu telemóvel, eu ponho lá na boa e com esse não vai dar. E ok, mas o teu telemóvel faz isto. Ah. Ó Miguel, mas eu uso um gimbal daqueles todos nites para filmar cenas, estás a ver? Porque o peso é muito maior, ele é gordo e não sei o quê e não vai dar assim muito bem. Com o meu telemóvel, dá isso na boa. O meu telemóvel faz isto? Pois? Ó Miguel, mas o meu telemóvel eu posso pôr no bolso e não é pesado ao ponto que me puxa as calças para baixo. Pá, está bem. Mas o teu telemóvel faz isto? Não faz. Pronto. Sempre que fores fechar isto, não custa nada dar uma inspeçãozinha, ok? Só para ver se garantir que não tenho ali nada ali naquela... Este telemóvel compras por causa da experiência que te dá, podes abrir e teres um tablet. É só isto, ok? E que experiência é esta? Ó Miguel, eu não gosto porque tem uma coisa no meio. e consegue-se ver que tem um eclé no meio e tem a dobra vê-se, então eu não gosto. E vê-se por ela, então... Eu sei, ok? Vê-se. Quanto mais procurares por ela, tu mais a encontras. Se eu fizer aqui reflexozinho, tu vais ver, está super vincado ali. Mas se tu estiveres a consumir conteúdo, se tu estiveres a fazer a tua cena, não estás a olhar para isso, não estás à procura de defeitos, ok? Estás simplesmente... Aqui, não quero ver este gajo que parece um alien, quero alien, tchau. Quando tiveres a oportunidade, pega num, ok? Pega num, pões assim a dar um vídeo de um gajo bonito, um gajo bem parecido, ok? E tu ficas assim a ver e tu vais ver que se estiveres concentrado... Se tu estiveres concentrado naquilo que estás a fazer, estás a consumir o conteúdo, essa linha desaparece. Quanto mais uso, parece que mais desaparece. E há, ok, se tu estiveres a ver alguma cena que tem muitos escuros e quando tem escuros, fica o eclé todo preto, notas mais os reflexos e há, tu vais notar que a cena está ali. Mas é uma questão de hábito. Quanto mais tu usas o telemóvel, menos notas. Eu neste momento estou a olhar para aqui e juro-vos que eu não vejo a linha. Eu tenho mesmo que a procurar, eu tenho mesmo que fazer aqui alguns reflexos para conseguir ver. Repara nisto, repara nisto. Neste momento, tu não vês a curva. Tipo, eu sei que em vídeo não é a mesma coisa, tu tens mesmo que pegar num, mas olha, está ali? Deixa-te estar. Está ali? Deixa-te estar. Isto é muito mais óbvio quando estás com ele na mão. O ecrã principal, quando ele está fechado, tu notas que o ecrã tem um rácio esquisito, não é natural, não é aquele tipo retângulo com aquelas dimensões que nós estamos habituados. Ele é mais estreitinho e mais alto. O facto de ele ser estreitinho tem uma vantagem. Para pessoas que têm as mãos pequenas como eu, tu mais facilmente consegues chegar tipo ao outro lado do ecrã. Não consegues chegar lá em cima, isso esquece. Isso quase que é preciso de duas mãos para ir lá em cima. Uma coisa interessante é que eu estava a tentar pôr a password para fazer login para as minhas cenas e estava sempre a falhar e eu pensei, esqueci-me da minha passe. Não era esta? Será que era outra? Ah, ok. Isto já tinha aquela cena que eu mudei. Não, não tinha nada. Está sempre para dar erro. Até que depois carreguei naquele botão para poder ver a passe e descobri que estava a escrever tudo mal. Porque, ah, como o ecrã é mais curtinho um bocadinho na largura, as letras têm que estar ali mais apertadas e como estão mais apertadas, aquele instinto natural que nós temos de começar a escrever, não, não é lindo. Miguel Pinto, Ferreira, não. Ferreira. Pronto. É uma questão de hábito, mas depois lá está, habituaste a este, saltas para outro, já está mal outra vez. depois habituaste a outro, saltas para este, está mal outra vez. Aí se calhar vai ser um bocado um problema, mas lá está. Tu vais passar pouco tempo aqui. Se eu quiser escrever, é muito mais fácil eu abrir o gajo e escrever aqui. E agora tu olhas, oh Miguel, mas o que é que é essa merda aí, meu? Um ecrã está metado para um lado, metado para outro. Eu sei que parece um bocado estranho à partida. Se nunca usaste uma coisa desta, eu sei que é estranho ver o ecrã ali dividido, mas acredita, tu estranhas e depois entranhas. Tu experimentas e vais ver que, afinal de contas, o teu instinto de saber um tom as teclas está exatamente igual. É a mesma coisa. E escreves tão bem aqui. É tão fixe. Eu gosto mesmo de escrever com ele aberto. Mais coisas. Tens algumas apps que não funcionam diretamente, nativamente aqui. O que é parvo? É parvo porquê? Porque imagina, eu abro o Instagram e ele fica com este rácio estúpido e tu pensas, ei, que cena chunga, meu? Quem é que quer ver isso assim? Olha o gomedeiros. Tu abres o Instagram e ele fica assim e tu pensas, opa, que chunga. Não quero, com estas barras pretas do lado, isso corriges facilmente. Não é o gomedeiros? Grande abraço para ti, meu. Só tens que ir às definições. Vais aqui funções avançadas. Vais a como é que está o gajo? Labs. Depois de labs vais a personalizar relações visual app. Escolhes a app que está a dar problemas, neste caso o Instagram. E digo ecrã inteiro. Sim, senhor. Agora se formos ao Instagram. Zumbas, aí está. Ecrã inteiro fica mesmo fixe. Está altamente. Ouve usar isto, a fluidez do refresh rate alto, o ecrã gigante. E o facto de te lembrares, isto não é um tablet. eu posso voltar a fazer isto e passa a ser um telemóvel normal outra vez. E mais giro. Eu se quiser armar-me, eu posso começar a fazer isto? Eu estou a usar o telemóvel assim, meu? What the fuck? Que top. Incrível. O facto de ele dobrar não traz só a cena de ok, é um telemóvel, é um tablet, é um telemóvel, é um... Não é só isso. Existem muitas aplicações que te dão algumas funcionalidades extra ao ter isto assim. Assim, se vais usá-las muito ou pá, não sei. Pessoalmente, aquilo que gostei mais foi a cena do YouTube. Tu no YouTube, o que podes fazer que é muito fixe é, por exemplo, estar a ver um vídeo, pões o gajo só ao meio, mas atenção, não pouses do lado das câmeras, porque senão vai ficar assim e tu não queres isto. O que tu queres é pousar deste lado. E tu podes estar a ver o vídeo e a espreitar os comentários. Ou então abres um vídeo meu, por exemplo, estás a ver o vídeo, só começaste a ver os primeiros segundos e já estás. Não percebes nada disto, és um little bitch, vou antes ver outro gajo. Entra. Este é o tipo de coisas que podes fazer que no outro telemóvel não consegues. Quanto à câmera, isto tem boé de câmeras, porque tem estas câmeras, esta câmera, e ainda tem esta câmera que tu às vezes nem sequer das por ela que ela existe. Porque esta câmera tem esta tecnologia toda crazy que neste momento, vocês veem que está a piscar, mas eu não vejo, ok? Isto aqui tem a ver com a cena da câmera. Exato. É assim que eu vejo. Isto é a mesma lógica que a cena da dobra, ok? Se tu estiveres à procura da câmera, tu encontras, é óbvio que ela está lá. Mas se estiveres a consumir conteúdo com a câmera por cima, tu não andares por ela. É tipo camuflagem. Tipo, se tu olhares mesmo para um gajo camuflado, tu sabes que ele está lá, mas se estiveres a passar, se calhar não o vejo. No entanto, se eu chegar aqui e clicar selfie, esses pixels desligam-se para que a câmera fique decente. É possível ter os dois, mas a qualidade fica estúpida. A cena de dobrar é super divertida. É mais resistente. Temos a proteção do Victor Super Gorila. Temos o PET. Temos a câmera escondida. Temos a dobra que tu não vês. Temos uma série de cenas novas. E agora eu sei que eu normalmente acabo os meus vídeos sempre com a câmera. Faço testes, comparo com outros, faço uma série de cenas. Mas eu não acho que se justifique fazer isso aqui. A câmera não vai ser tão boa quanto os outros flagships da mesma marca. Não vai ser tão boa quanto o meu iPhone. O objetivo deste telemóvel não é ter a melhor câmera, não é nada disso. Para o final do vídeo, vou deixar uma série de fotografias para vocês verem. uns vídeos também para vocês verem se gostam ou se não. Para poderem analisar com os vossos próprios olhos se as câmeras que têm são boas o suficiente para este telemóvel ou não. A meu ver, são mais que boas o suficiente. E mais, eu não vou estar propriamente atento às câmeras porque eu vou estar demasiado distraído a brincar com isto. Isto é que eu quero. Eu só quero brincar com esta cena. Queres saber quanto é que eu estou a lucrar de criptomoedas? Espera lá, o valor não cabe nesta ecrã pequenina. Eu tenho que abrir. Ah, agora consigo ver. Pois. Pois é. Assim é que é. Não posso estar sempre para brincar. Teoricamente posso porque ele aguenta com centenas de milhares de vezes mas aumenta a probabilidade de cai aqui uma pedrinha e eu pumba e espeto-a ali dentro. Possível? Agora, se vai acontecer? Não sei. Mas possível? É. Vai acontecer? Não sei. Mas é possível. Agora, vai acontecer? Não sei. E tu perguntas, vai Miguel, mas é possível? É. Vai acontecer? Pá, não sei. Mas pó. Pó. Se é possível, é. Vai acontecer? Pá, se calhar não. O que é que tu falas? e a tua irmã nunca fala. Isso aqui? Olha lá! Diz-a lá as pessoas. Digo-vos, até estava à procura agora, onde é que estava a câmera, e depois é que me lembrei. Ah, ok, está ali. Porque não é fácil encontrá-la à partida. O ecrã é muito grande, tem muita coisa para olhar.